Seguimos com a intervenção do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Beja, Dr. Vítor Picado. Santíssimo Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Dr. Vítor Carioca, Santíssimo Senhor Secretário do Conselho Geral do IPBES, Engenheiro Nunes Ribeiro, Santíssimos Senhores Deputados, colegas autarcas, Santíssimo Senhor Dr. Pedro Góes, Orador Responsável pela Lição de Sapiência, Santíssimo Senhor Provedor do Estudante, Mário Lopes, permita-me através de si saudar aqui todos os alunos, Entidades Civis e Militares aqui presentes, Santíssimos Senhores Professores, Santíssimos Senhores Colaboradores do IPBES, a todos um muito bom dia. É com muita honra que, em nome do Município e do Sr. Presidente da Câmara, agradeço a oportunidade de estar hoje entre vós para comemorar a passagem do aniversário do Instituto Politécnico de Beja. Estes são seguramente momentos de regogizo pelo trabalho realizado e pelos êxitos alcançados, cujos objetivos são indissociáveis do desenvolvimento da cidade e do Conselho. Estes momentos são também propícios para se fazer algumas reflexões sobre o passado, o presente e o futuro da instituição, procurando identificar os grandes desafios que há pela frente. Estes não são seguramente desgarrados do contexto económico, social e cultural da atualidade e que caracteriza as oportunidades de desenvolvimento nos planos local, regional, nacional e, inclusivamente, internacional. Um dos dados da maior relevo que se coloca nas nossas vidas, quer em termos individuais, quer em termos coletivos, é sem margem para dúvidas elevados níveis de incerteza quanto ao futuro. Não propriamente porque nos debatemos com uma situação estrutural em constante e rápida mudança, mas, sobretudo, porque o sentido dessa mudança é imprevisível, por se desencadear em âmbitos de forte complexidade, com um quadro de decisão referente a importantes matérias que transcende a escala local e institucional do território e da proximidade. Hoje em dia, há constrangimentos cujas origens são, em muitos mínimos, difíceis de identificar. Quanto mais reunir os elementos básicos para os poder caracterizar, questão essencial para se atuar com consciência e segurança. Esta é, infelizmente, a única grande certeza que se dispõe, constituindo o ponto de partida para se responder a grande parte dos desafios que temos pela frente. A percepção comum é que, sobre o ensino superior, pairam fortes ameaças que exigem respostas nada fáceis para encontrar soluções para os múltiplos problemas que se colocam atualmente. Desde logo, a diminuição do número de alunos, com duas causas fundamentais decorrentes da crise demográfica e da dificuldade de emprego no país, para as profissões técnicas com exigências de cursos superiores. Neste sentido, importa registrar como sinal positivo e evidente do esforço que o Politécnico está a empreender. A presença de estudantes estrangeiros em Beja, particularmente a origem dos países africanos de língua oficial portuguesa e, certamente, emissões de estudo lançadas por processos de cooperação com o exterior. Este caminho de internacionalização, já traçado pelo IPB, constitui um rumo correto que urge, obviamente, reforçar. A ligação com a realidade local e o entrosamento do ensino superior com as áreas económicas, sociais e culturais tem sido um percurso reforçado pela atual direcção do Instituto Politécnico de Beja, que já está a dar os seus frutos e que muito promete no futuro. Neste âmbito, a investigação aplicada figura-se como um domínio extremamente importante para a valorização dos produtos locais, contribuindo para gerar mais valias e valores acrescentados no território e, deste modo, assegurar dinâmicas de especialização associadas à estruturação de fileiras produtivas e de transformação com a vista à beneficiação de produtos endógenos. O envolvimento do Instituto Politécnico de Beja individualmente ou em parceria em iniciativas de incubação de negócios e de atividades de diversos domínios é outro caminho importante com passos seguros já dados, permitindo a emergência de dinâmicas ativas de criação de oportunidades de emprego como contributo para tornar o nosso território mais atrativo. Neste âmbito, a agricultura e o modelo mais sustentado de exploração dos recursos que lhe estão associados, particularmente na zona de regadio, constituem uma base para consolidar este tipo de intervenção e de especialização do ensino superior. Muito já foi feito, mas seguramente muito ainda há por fazer. Estas duas áreas de intervenção do Instituto Politécnico de Beja assumem uma importância extrema para a diversificação e consolidação da base económica do Conselho e da região. A influência do IPB, com o que representa em termos de capacitação do território e com a massa cinzenta que dispõe, permite reflexos positivos através do contágio social, na beneficiação geral da capacidade empreendedora por via da melhoria da capacidade técnica para consubstanciar investimentos e melhoria na assunção da capacidade de risco, com base no acréscimo dos níveis de segurança no exercício das funções empresariais dada pelo conhecimento que proporciona. Para além deste efeito direto e mais pontualizado, existem também reflexos culturais genericamente introduzidos na sociedade, que provocam fenómenos em cadeia e que influenciam e estimulam a capacidade empreendedora do nosso território. Ainda neste domínio, importa destacar o projeto desenvolvido pelo IPB, em parceria com outras entidades, num contexto mais alargado e participado de empreendedorismo nas escolas, juntamente para ir ao encontro das necessidades que se colocam ao nível do desenvolvimento local. Este é, sem dúvida, mais um projeto digno de menção dada em sua importância futura. Mas não só destes naipes se constitui a importância do IPB. Há que referir o seu impacto enquanto autênticas portas de oportunidades que se abrem, às vezes únicas para os nossos jovens adquirirem as formações que tanto almejam e que não se existisse esta relação de proximidade seria de muito difícil concretização. Outro aspecto importante, digno de relevância, relaciona-se com a presença do IPB ao nível da dinamização sociocultural. Também aqui há que prosseguir com o excelente relacionamento estabelecido com o município e que muito nos orgulhamos. Estes são alguns dos apontamentos que ilustram as bases da intervenção para o lançamento de novos rumos e que devem constituir motivação suficiente para os encorajar e ter confiança no futuro. Neste sentido, há que fazer as escolhas certas, inclusivamente na relação com o exterior. Por exemplo, no que se refere a parcerias com outros territórios, com o objetivo de melhorar sempre o nosso trabalho e os meios que iremos dispor. Em síntese, quer internamente, quer externamente, o IPB é fundamental para projetar o desenvolvimento na nossa região. É com estas palavras realistas, de esperança e de confiança no futuro, que endereça ao IPB e aos seus construtores votos sinceros de um bom aniversário e muitos êxitos no cumprimento das vossas missões. Bem-aja ao IPB. Obrigado. 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 Obrigado.